Um cu maior ou um cu mais redondo? O que é que nós gostamos mais? O que é que nós gostamos mais? De um cu redondo ou de um cu maior? Um cu redondo. Mais redondo. Claro. Hum. Hum. Sass. Redondo. Sass. Redondo. Depois passa a gilete, claro. Tem que ser. O que é que está a gilete? Não, não. Não, não. Repara a igreja. Não, não. O Cláudia. O Cláudia. O que é que disseste a casa para que fizesse testemunha, que eu fazia para angustia esse. Puma mata! Puma mata! Prepara, prepara. Estas são da copal, prepara. Vais ter que se vender. Não. Isto é bem piquista. Olha também. Também rima. Vocês sabem só um destes restaurantes que é aqui da praça? Da praça, é bom. E só dá pra abraço. Como é que vocês já vieram aqui comer? Como é que avaliam de 0 a 10? Então eles estão a olhar para mim. Vou vender a minha cama para comprar um TP. What the fuck? Não sabia. É que eu dormo sempre a forma de casulo. Estão a ver? Ai não! Esqueci-me que casulo não era conchinha. Não, não! Eu dormo meio colhida, pronto. Foi isso que eu quis dizer, ok? Só sabe o que faço isto. Não era assim! Ninguém pode ver shots no teu umbigo. Olha, pronto. Já estamos a tralar. Pronto. Estas ficam assim. 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 Estas. Estão a ver? Estes na carteira, filho. Alô, Mario! Como é que é, Mario? Estás bom? Ui! Meu Deus! Olhem. Estou a ver esta monster. Boa da boa. Gosto bem desta. Aquela de gengibre mesmo horrível ontem. Meu Deus! Era uma béssima. Juro. Estava. 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 Estava tudo bem. Estava tudo e com vocês. Chefe. Ya, se calhar. Vou pensar no caso. Pipoquinha. Por que não trocas as calças na web? Sure. Sure. Ai! Mano, parece uma burra. Aveste calças de ganga. Só saiba que abre as pernas. E tipo, puxa para cima. Vocês sabem o que é que eu quero dizer? Não, não sabem. Claramente. Estava tudo bem. 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 Eu acho que ele não leva o vestido, ele é confortável. E já está vestido. A senha é que vou ter que andar com ele agora, o tempo todo. Um casaco já tens nada, por enquanto. Tau, 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 tau. Leva o vestido, não é? Leva tudo. Pronto, olha. Oh, está um bocado líquido. Parece um corneto. Vem, quando nós tipo, elas gostam com chanile por cima. É para ser que é melhor. Vamos lá, Dara. Vamos ao corneto. Vamos lá, Dara. Vamos lá, Dara.